Olha, onde está você? Está voltando. Olha, é uma coisa, a gente tem manias de falar assim, ah, eu não vou, eu quero ser ridículo, porque imagina se vai ter alguém querendo o que eu estou oferecendo, ou tendo o que eu estou procurando, gente, não tem nada a ver, sempre tem alguém ali querendo alguma coisa ou procurando alguma coisa. É, no final de contas, o nosso programa é a maior rede social do país, unindo o Brasil inteiro. Vocês têm visto aí, hoje, esses dias todos, o nosso programa, quantas coisas, você fala, nossa, doar, de repente doar um móvel que você tem, é, doar até um trabalho, um amor, gente, olha aí. Então, está sozinho por quê? Onde está você, meu amor? Ligue para nós. Mas olha que dupla que eu estou aqui, olha, os dois de preto aqui, bacanas, muito prazer ver essa dupla aqui, não é dupla sertaneja, a gente não é, não é? É o Daniel e o Renato, são professores de teatro, não é isso? Correto. Então, fala um pouquinho aí, Daniel, explica pra gente. Nós somos da Trupe Teatral Fagulhas da Arte. Ah, que legal. E oferecemos um workshop gratuito de teatro. Então... De iniciação ao teatro. De iniciação ao teatro, quer dizer, muita gente que está afim de se tornar, né, um ator, uma atriz, já é um bom começo, não é? Então vamos saber mais um pouquinho, hein, gente, atenção você que está afim de ser um ator ou uma atriz aí, vamos lá. O teatro mudou a vida de Daniel e de Renato. Há mais de dez anos, eles descobriram que a arte pode transformar o ser humano. Desde então, criaram a Trupe Teatral Fagulhas da Arte e já produziram dezenas de peças na cidade de São Paulo. Agora o Daniel e o Renato resolveram divulgar ainda mais a arte teatral. Eles estão oferecendo aulas gratuitas de iniciação à arte de interpretar. São 40 vagas. Onde está você que pode dar novos rumos à sua vida através da arte? É impressionante, né, não é só para quem quer ser ator ou atriz, né, tem pessoas que são profissionais excelentes, mas que na hora que, assim, ó, você vai ter que dar uma palestra, pô, a pessoa fica, treme, né, e trava totalmente, não é verdade? O workshop consiste justamente nisso, né, serão aplicadas técnicas para criar, desinibir e improvisar. O nosso telefone 031-31-8831-7777 e a caixa postal do Daniel e do Renato é exatamente essa. Anote aí, lápis, papel na mão, 201-226-31. Muito obrigada, tá? E como o Daniel, como o Renato, como todas as outras pessoas, né, você viu, ó, o Marco Aurélio ali, professor de educação física, você também pode ligar para a gente, meu Deus do céu. Randal é artista plástico e oferece seus serviços de personalização em capacete de corrida. Sua caixa postal é 201-210-04. Henderson é professor de artes marciais e procura local para abrigar suas aulas para crianças carentes. Caixa postal 201-203-61. Thaís é empresária e oferece emprego para marceneiro experiente. Caixa postal 201-225-24. Pois é, minha gente, olha só. O programa, eu espero que vocês estejam gostando. Nós estamos fazendo tudo para cada dia, né, melhorar cada vez mais. E Onde Está Você criou um quadro que todo mundo tem gostado muito, que é exatamente homenagear pessoas do teatro, pessoas do esporte, enfim, em pessoas que são importantes para a gente, sempre vão ser. Essa pessoa, por exemplo, foi uma grande atriz de teatro, que eu tenho certeza que isso vai matar as saudades. Vamos homenageá-la agora. Onde Está Você? Agora sumiu, não partiu. Ah, tempos modernos. Ele está dando uma entrevista ao vivo. Vem aqui. Está bonitão. Eu iniciei minha carreira aos 18 anos de idade na companhia de Bibi Ferreira. Nós éramos colegas, nós participávamos da vida dos outros. Vamos sair, vem na minha casa, vai para aniversário. Terminava de fazer o grande teatro na televisão. Ah, então vamos para a dona Carmen, vamos ir a um restaurante que tinha ali perto. Vamos jantar, vamos ir a todo mundo. Agora não, agora nós somos mais colegas do que amigos. Nós éramos uma turma grande, era Hebe, Lolita, eu, Vida, Lia, que Deus já levou, e uma porção de gente, o Homero Silva, que também já foi, muitas pessoas. Mas só que ninguém tinha televisão no Brasil, ninguém tinha televisão. Então o doutor Chateaubriand mandou ouvir 50 aparelhos de televisão dos Estados Unidos e distribuiu em todas as lojas de São Paulo para que as pessoas pudessem assistir a inauguração da televisão. Outra coisa, não havia videotape. Então, salve-se quem puder. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, está fazendo agora, essa moçada toda que está começando, tudo com videotape, para, faz kill, volta, faz de novo. No nosso tempo não tinha nada disso. Então, no nosso tempo era mais difícil do que agora. Onde está você? Olha só, massa real, hein? Nossa, um beijo para você. Nós todos aqui morrendo de saudades, tá bom? Bom, gente, o que está acontecendo agora? Agora, está terminando. O programa está terminando agora, mas com certeza que 24 horas estamos aqui, à sua disposição. Viu? Espalha para a vizinha. Olha, agora tem um programa de tudo é possível. É a maior rede social do país, unindo pessoas, realizando grandes sonhos. E, claro, um dos grandes sonhos nossos aqui da equipe, do Onde Está Você, é exatamente você que está em casa. Sem você, obviamente, o nosso programa não existiria. Onde está você? Estamos contando aqui, hein? Gente, amei, adorei. E, se Deus quiser, vamos fazer um programa melhor ainda amanhã. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Fique agora com o jogo aberto.